Vereadora Verônica, nossa primeira mulher aqui, personagem de TAPS, tu és candidata a prefeita aqui em TAPS? Olha, Voltaire, eu coloco meu nome à disposição do partido. A prefeita? A prefeita. Coloco meu nome à disposição do partido, acho assim que eu não tenho medo do trabalho, não tenho medo das responsabilidades, tá? E eu acho que agora... Gostaria então de ser candidata a prefeita em TAPS? Justamente, coloco meu nome à disposição se o partido, o partido depois que vai ver se dá ou não. Por que que uma vereadora do PDT votou no Bolsonaro? Voltaire assim, ó, eu não estava contente com o sistema antigo, que a maioria, o pessoal, a corrupção... Com o PT. Com o PT, justamente, entendeu? Não tem nada contra o pessoal do PT, nada disso. Só que eu acho que do jeito que estava o nosso Brasil, do jeito que estava acontecendo o nosso Brasil, não tem como botar no Haddad como foi entre os dois. Tu não queria o PT, tu achava que o Haddad era para continuar do projeto Lula. Isso, do projeto Lula, justamente. Então, o teu voto primeiro foi antipetismo, é eliminar o PT. Isso, justamente. Então, assim, ó, por isso que eu dei meu voto ao Bolsonaro. Bom dia, Voltaire, bom dia, Thiago, bom dia, Luciano, como é bom estar aqui com vocês. Como é que está, Herói? Esse dia frio, muito frio, né? Muito frio. E aí, Herói, está gostando, vou te acompanhar aqui. Ó, vamos lá. Voltadas. Hoje é a primeira mulher a ser entrevistada aqui no programa. Ah, estou bem entrevista, Herói, que também são quatro pacientes. E hoje, sim, Herói, que está gostando, está gostando, está gostando, está gostando, está gostando. Mas você está gostando, não é? Não, não é? Exatamente. E eu chego, domingo, às seis horas, para que eu venha a assistir. Muito bom, está maravilhoso o programa de vocês. E a vontade aqui, está um grande sucesso, a aluna de vocês aqui. E aí, já está bem, vamos de uma hora aí. Está gostando do Juarez, está gostando? Está gostando também, às seis horas da tarde, nós vamos lá para ir para escutar o personagem. Vamos lá, vamos lá. Ela é professora muito querida aqui na comunidade TAPES e um belo dia decidiu que, além dos livros, podia fazer também a diferença na política. Tem no seu marido como uma grande referência na área do arroz, mas mostrou que não é apenas o seu marido que tem protagonismo. Encarou uma campanha política, foi vereadora e, assim, foi eleita pela sociedade. Antes, tinha sido secretária de educação. É querida por todos, empreendedora, também tem uma loja aqui na cidade de TAPES. Faz a diferença há muito tempo aqui na nossa cidade. E a personagem número dez de hoje é a vereadora Verônica Lencastro. Programa Personagem de TAPES, que tem a apresentação de Volter Santos, produção e roteiro de Tiago Fernandes e edição de Luciano Mariano Verônica. Muito boa tarde, feliz em te receber aqui no nosso programa Personagem de TAPES. É uma grande satisfação esse programa que vai virar um livro, que está recebendo tanta gente protagonista aqui em TAPES, que faz a diferença. Hoje é o episódio número dez, ou seja, a gente conseguiu reunir um bom time, serão cem episódios. E isso nos deixa muito felizes em aceitar justamente o desafio de falar francamente, porque esse tem sido o DNA do programa, né? As pessoas falarem abertamente foi assim com o Juarez Petri, que é teu amado, né? Que gostou do programa, tem certeza que chegou na tua casa e disse, ó, vai lá, é um programa leve, solto. Isso é muito importante. Vereadora Verônica, a primeira pergunta que eu te faço, e isso eu tenho papel, porque as pessoas falam no Café Central, falam no Centro, mas muitas não têm coragem de te falar. E aqui eu tenho a coragem de fazer a pergunta e você tem a coragem de responder. O Juarez Petri, tradicionalmente foi do PDT, lutou, lutou pelo PDT, conseguiu várias batalhas, era brisolista, conhecido brisola, mas há um ano atrás mudou de partido, saiu do PDT e foi para o MDB. E aliás, é uma grande referência do MDB, inclusive grandes lideranças do MDB querem o Juarez Petri como vice-prefeito de alguma chapa. Há lideranças do MDB que inclusive sugerem que o Juarez Petri pode ser vice-prefeito da chapa do PDT, que colocam isso já como uma possibilidade e que vão iniciar um diálogo. Bom, mas aí eu te pergunto, o Juarez Petri sai do PDT e vai para o MDB. A vereadora Verônica é do PDT, é vereadora eleita, está fazendo um excelente trabalho, nas últimas semanas foi responsável por articular a vinda do novo raio-x aqui para o nosso hospital, Nossa Senhora do Carmo, as pessoas estão gostando do teu trabalho, estão te elogiando. Mas a pergunta que eu te faço, a primeira, o fato do Juarez Petri ter saído do PDT para o MDB representa também que a vereadora Verônica do PDT pode sair do partido ou não? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao Tiago, ao Luciano, à tia, agradeço pelo convite. Bom, Voltaire, eu sou do PDT, certo? Mas tem algumas coisas dentro do nosso partido que eu não concordo muito. Mas é a democracia, a gente tem que aceitar a opinião de cada um. Eu sou vereador do PDT, vou continuar no PDT, mas muita coisa pode acontecer. Às vezes aparece uma outra situação que a gente possa mudar de opinião, mudar de partido também. Mas eu estou vereador do PDT, vou me candidatar a vereadora novamente pelo PDT e pode acontecer no dia de amanhã, só Deus sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Essa era a minha segunda pergunta, portanto, você fica no PDT e aí minha outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte, a vereadora Verônica vai se candidatar novamente para ser vereadora aqui em TAPS? Confirma a candidatura no próximo ano? Confirma a candidatura no próximo ano, eu acho que a gente está aí para ajudar. Eu acho que o município precisa de vereadores que atuam bastante e eu acho que também nós precisamos que as mulheres estejam mais envolvidas nos partidos também. É, isso é verdade. O fortalecimento da mulher na política precisa ser enfrentado porque em muitas cidades e estados as mulheres entram como laranja nas candidaturas, né? Simplesmente para preencher aquela cota obrigatória por lei. Não foi o teu caso, né, Verônica? Que foi para a rua, foi com a bandeira. Lembro muito bem você com a minha mãe, né? A minha mãe, isso não é segredo para ninguém porque a minha mãe bateu nas portas ao teu lado, né? Então eu pude acompanhar muito de perto a campanha, mesmo morando em Porto Alegre. Agora estou em Porto Alegre novamente pela FAMUR, mas na época pela RBS, vinha no final de semana e via minha mãe militando ao teu lado e via a luta. Bom, daria para dizer então que a vereadora Verônica é uma espécie de taba tamaral, de TAPS, uma vereadora do PDT, mas que não concorda com todas as diretrizes do PDT? Justamente, eu, Voltaire, não concordo com todas as diretrizes do PDT, mas assim, ó, é um partido que é honesto, entendeu? Claro que a gente, todos os partidos, sempre tem alguns que têm a corrupção atrás, entendeu? E coisas que acontecem, eu acho que o nosso partido é um partido bom. O PDT, né? Que não tem nenhum caso de corrupção, escândalo, nem a nível nacional, estadual, municipal, né? Justamente, até quando surgiu a ideia de eu ser candidata pelo PDT, foi no governo do Tejada, tá? Eu era secretária de Educação. Como é que aconteceu tudo isso? Aconteceu o seguinte, o Juarez viajou para Brasília junto com o ex-prefeito Silvio Tejada, e aí ele disse, ah, eu preciso de mulheres mais para o partido do PDT. Aí o Juarez, ah, mas tu tem uma... Pronta. Pronta para... E aí o Tejada disse, mas será que ela vai querer mesmo? Aí o Juarez, ah, é só tu pegar e falar com ela. Na segunda-feira, retorno do prefeito de Brasília, do ex-prefeito Silvio Tejada, ele me procurou, me chamou até, eu era secretária, me chamou até a prefeitura, e perguntou se eu aceitava. E aí eu disse, olha, aceitei. Aí saí, pedi licença, saí da secretaria, voltei para a escola novamente, e tirei licença, assim, em três meses, assim, eu fiz a minha campanha. Na primeira vez, fiquei de suplente, aí a ex-vereadora Fernandinha, que foi a mais votada dentro do nosso município, assumiu a secretaria de saúde, e eu fui para a primeira suplente, assumi a Câmara de Vereadores. E depois, então, estou aqui vereadora de novo, ainda de novo, em 2012, foi a primeira que eu fiquei de suplente, em 2000 e... Quantos votos fez a primeira, lembra? É, 285 votos. E na última eleição, quantos... 270 e poucos. Na última? Acho que foi 270 e poucos. Agora, tu te elegeu com 270 e poucos votos na última? Por aí? É, por aí. Por aí? É, entre 200 e 300, digamos assim, né? Isso, justamente. Ah, legal. Então, estou de vereadora aí, vou me candidatar novamente. Vai te candidatar novamente. Vou me candidatar novamente. Vai pedir o mesmo número para o partido? Vou pedir o mesmo número. Tu lembra qual era o teu número? É, 12630. É o mesmo número que o Juarez usava na semana. O Juarez usava na campanha. O Juarez usou na campanha dele. É verdade. Cada um tem uma história com o seu número, né? Então, a vereadora Verona confirma que vai ser candidata. Essa é a primeira informação aqui que o programa Personagem de Itabes já projeta para o ano que vem. Mesmo não concordando com todas as ideias do PDT. Mesmo não concordando com todas as ideias do PDT. Mas tu vê que no município o fato do PDT valorizar a educação, assistência social, isso aí te aproxima também, né? Exatamente. O prefeito Silvio Tejada, o prefeito Silvio Rafael, sempre fizeram um trabalho muito bom, o Clowny também dentro do nosso município, sempre valorizando a educação, a saúde dentro do nosso município, que o pessoal não pode reclamar. Então, eu acho que isso aí, o PDT tem esse valor, o valor enorme dentro do nosso município. É, isso é muito importante. Eu quero só lembrar para vocês que o programa Personagem de Itabes vai virar um livro também. E aí a gente tem uma assinatura digital que a gente faz, né? Eu e o Tiago aqui, você autoriza todas as histórias que você está falando aqui, depois de serem transcriz por mim, pelo Tiago, e dar seguimento a esse projeto? Tranquilo. Não tem problema. Não tem problema. O programa Personagem de Itabes, ele está com a força aqui das lojas Oba-Oba, da nossa amiga Kátia Eckert, do Marcos Eckert, do Good Bar, nosso amigo Leandro Good Bar, é 3672-2222. Hoje mesmo vai entrar aqui o comercial do Good Bar, aquele que eu estou ligando para pedir uma pizza, tá? Então aqui já vai ter o comercial do Good Bar e você já sabe, né? Principalmente hoje, domingo, fim de tarde, o pessoal gosta de vir para a pracinha ali, que os vereadores conseguiram reformar, o pessoal vem para a pracinha, vai ficando pelo 100 depois daquela passada no Good Bar. Nós estamos aqui também com a força da loja Moda Homem. É, a gente está em tempos de formatura e moda masculina, passem lá no Otávio, em Camacuã, na Moda Homem. Também James Bauer, quiropraxista, ele que você que está com dores nas costas, anda estressado com o trabalho, você pode passar lá no bairro Pontal, bem do lado do fórum ali do Ministério Público, lá do Parador, o James Bauer, quiropraxista, ele atende em Camacuã e em Itapes e é parceiro aqui do nosso programa. Loja Men's On V, também, para quem gosta de uma moda mais elegante, para quem gosta daquela roupa não só para a festa, mas também para o dia a dia, para se vestir bem, algo de realmente bom gosto, você encontra na loja Men's On V. Parador Pub, que na última semana colocou a banda Chocolate Branco no Parador Pub e você pode alugar o Parador Pub para fazer a sua festa, o número é 984745656, você pode falar com Cândido ou com a Lari e aí você vai estar no Parador Pub. Eckert Agronegócios, que no dia 28 de setembro completa 30 anos, eu quero mandar um abraço para o Fábio, para o Arnaldo e para o Delmar. O Fábio já esteve aqui no programa e eu estou marcando uma entrevista agora com o Arnaldo e com o Delmar para falar também sobre a importância da agricultura. Também, loja Kátia Calçados e a loja Mistura Chique, também são lojas aqui da Kátia Eckert, é o comércio de Itapes aqui apoiando o nosso programa Personagem de Itapes e isso é muito importante. Bom, vereadora Verônica, você confirma já a sua candidatura, isso é muito importante, fez cerca de 270 votos. Nós temos uma mudança nesta eleição, né? A primeira etapa da reforma política já entra agora para prefeitos e vereadores. Os partidos não precisam mais coligar, não é mais a chapa que faz votos, agora são os candidatos, ou seja, quem tem a maioria dos votos vence, quem tem a minoria fica de suplente ou não se elege. Isso é uma mudança para favorecer o candidato e não o partido. É uma das etapas da reforma política que foi aprovada e isso já está em vigor. O maior problema aqui da cidade, pelo que eu tenho acompanhado, né, conversando com as pessoas, está na questão do desemprego, né, Verônica? É uma questão bastante preocupante, não é um problema de Itapes, é um cenário nacional que está assim, né? Nós temos 14 milhões de brasileiros que nem estudam, nem trabalham nesse momento, uma situação terrível. O que que tu pensa quando se fala em emprego aqui em Itapes? Como é que a Verônica, a Verônica, a vereadora Verônica vê? Como é que eu poderia gerar mais empregos, mais oportunidades? Por onde tu vê esse caminho aqui em Itapes, Verônica? Volter, é assim, o emprego dentro do nosso município, em todo o estado, é muito grande. E o que nós precisamos aqui é emprego e renda para o nosso povo, para a nossa população. Eu acho assim, nós sonharmos em trazer fábricas, indústria para cá, é um sonho que todo mundo quer, mas está muito difícil nesse momento agora que está o nosso Brasil. Eu acho assim, que nós temos aqui a nossa lagoa. A Lagoa dos Patos está ali. É uma bênção que Deus nos deu, essa Lagoa dos Patos. Então, até a gente tem um projeto, e eu acho que aqui seria empresarial. Seria alguém que viesse para cá e investisse aqui na nossa cidade, no nosso município. Você vê que o turismo pode ser, então, uma fonte de receita. O turismo, a importância do turismo aqui dentro do nosso município. E até falando em turismo, Volter, eu estou com um projeto, um anteprojeto, que era do tempo do ex-prefeito Silvio Tejada, da revitalização da órgão. Que, inclusive, você já tem uma agenda marcada com a bancada gaúcha federal. Justamente. Para quem não sabe, professor, o que é bancada gaúcha federal? É um termo pomposo, que é a mídia cológica. É reunir todos os deputados federais gaúchos que estão em Brasília e que vai ter um projeto da vereadora Verônica de Tapes, que vai ser apresentado para ter mais turismo aqui, né, Verônica? Justamente, esse projeto não é meu. É o tempo do ex-prefeito Silvio Tejada, que estava dentro da prefeitura lá. E eu resolvi, então, com a ajuda, com alguns apoiadores, a movimentar esse projeto. Porque aí eu digo assim, o projeto é grande, Volter, mas não precisa nós fazermos todo aquilo ali. Vem do Jacarezinho até a Vila dos Pescadores. Então a gente pode começar aos poucos. Faz uma parte, faz outra. E a revitalização da hora é importante para o nosso turismo. Eu acho que se nós tivermos o turismo aqui dentro do nosso município, o que acontece? Nós vamos ter emprego e renda, que é o que o nosso povo precisa. Porque o comércio vai ganhar. O giro, né? O giro em torno de tudo. O comércio vai ganhar. O picoleseiro ganha também. Todo mundo vai ganhar. Até o mercado informal ganha. Isso aí, até o mercado informal. Então, com essa revitalização da hora, se tudo acontecer, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir, junto com a bancada gaúcha. Já tem data marcada para essa reunião? Nós não temos ainda data marcada. Agora, dia 5, que é na segunda-feira, nós vamos ligar para lá, para agendar, que não está marcada ainda, que a gente ligou na semana passada, e pedir para nós ligar novamente agora, no dia 5. Então, eu acho que isso aí, nós podemos fortalecer o nosso turismo. E vir alguém de empresas grandes, empresarial, porque nós vemos Gramado mesmo. A importância que tem o turismo lá dentro do Gramado. Nós podemos também, não vamos querer igualar Gramado, mas nós podemos também favorecer alguma coisa boa aqui dentro do nosso município, em relação à nossa lagoa e ao nosso povo que precisa do emprego e renda. Sim, isso é muito interessante. Bom, Verônica, essa tua ideia do turismo é muito, muito bacana, realmente. Eu acho que tu pode, inclusive, pegar outros apoios, como FAMURS, Assembleia, de fortalecer essa luta para apresentar essa revitalização da orla para a bancada gaúcha. É muito bacana mesmo. Aqui em TAPES, as pessoas veem os vereadores, os prefeitos, como uma espécie de semideuses, né? Não conseguem compreender que, na verdade, o vereador, a primeira função dele é legislar o executivo, ou seja, fiscalizar o que está acontecendo. Essa é a função do vereador, né? Mas eles pensam que o vereador tem que trazer emprego, tem que trazer isso e aquilo, e esse é o imaginário popular. Como é que tu explica isso para a população, para aquele jovem que chega, para aquela mãe? O que isso acontece com todo mundo que chega em ti? Assim, ó, vereadora Verônica, eu vou ter em ti, eu preciso de um emprego, meu filho está com 17 anos, vai ter que ir embora de TAPES. Como explicar toda essa questão de um desemprego que está atingindo o Brasil inteiro, no Brasil do Bolsonaro? Olha, Voltaire, eu me elegi vereadora, tá? Mas eu nunca prometi nada... Que não pudesse cumprir. É, que não pudesse cumprir. Nunca prometi emprego, nunca apareceu gente na minha casa batendo, pedindo, me consegue isso, paga água, alusa isso, nunca me aconteceu isso. Então eu me elegi vereador não prometendo nada para ninguém. Não prometi para os meus eleitores nada. Isso aí posso dizer com toda a franqueza, com toda a clareza, não prometi. E quando o pessoal pergunta o negócio de emprego, o que eu digo para o pessoal? A gente faz tudo muito difícil. Até encaminho alguns até a prefeitura, onde tem seleções, que o prefeito sempre faz as seleções para trabalhar na creche, monitores de ônibus, entendeu? O que eu posso fazer é isso. Mas, com toda a clareza, se digo, porque eu não prometi nada e nunca... E nunca... É que acabou na prefeitura o apadrinhamento político, né? Eu acho muito bom. Não é mais assim, a Verônica indica alguém lá. Acontece para uma seleção, a pessoa faz uma prova escrita e os melhores acabam entrando, né? Isso até nos estágios acontece isso, né? Perfeitamente. Eu acho muito bom essa nova situação dentro da prefeitura, para não ter essa função ali, ah, é do PDT, vão colocar dentro da prefeitura. Então, eu acho que isso aí, para dentro do município, foi muito bom. É, isso é uma questão que realmente mexe. As pessoas, às vezes, não conseguem compreender. Falando nisso, olha o programa aqui, Tiago. Olha quem está passando ali, ó. O prefeito Silvio Raffaele, passando nesse momento aqui, de bonezinho ali. Isso é tapis, né? Isso é tapis acontecendo vivo ali. O prefeito Silvio Raffaele, quer ver que ele vai mandar um WhatsApp para nós ali, ó? E está digitando e está justamente agora passando por ali, cumprimentando as pessoas. Isso é a cidade de Itália. Por isso esse cenário, viu, Tiago? Por isso esse cenário. A gente consegue controlar aqui pela Praça Rui Barbosa, as pessoas que passam lá. O prefeito passou lá, certamente está mandando mensagem no grupo lá, da infraestrutura lá, para arrumarem alguma coisa, um poste. Ele tem esse hobby, né? Ele fica vendo se o poste está quebrado e tal. Mas passou por aqui, a gente está registrando aqui a passagem do nosso prefeito. Bom, vereadora Verônica, nos conte, nas últimas semanas, uma notícia muito positiva, muito saudada, que foi justamente a tua articulação para a vinda do raio-x do hospital Nossa Senhora do Carro. A saúde de Tapes conta agora com o novo raio-x. E eu, com toda a justiça, acompanhei muito de perto esse processo e sei que foi uma articulação tua com o deputado Alceu Moreira, tua com o Juarez, mas foi lá, articulou, foi para Brasília, conversou, soube trazer o recurso e soube trazer o raio-x. Nos conte como é que é fazer esse tipo de política para melhorar a vida das pessoas, porque é muito fácil eu ficar aqui só criticando, né, e cobrando. Eu acho que a gente tem que saudar também quando a boa política acontece em prol da saúde aqui do município, Verônica. Sim, realmente, Voltais, o deputado Alceu Moreira colocou 100 mil numa emenda parlamentar. Até muitas vezes eu fui criticada por estar apoiando o deputado Alceu Moreira. Que é do MDB e você é do PDT. Mas eu acho que quando a gente termina, passa uma eleição, a gente tem que se dar com todos os partidos. A gente tem que ter essa relação com todos os partidos. Tem que ser republicano, né? Justamente. Então eu não tenho vergonha nem nada de chegar em qualquer gabinete, qualquer gabinete, qualquer PSL, aqui já tem emendas prometidas, do MDB, do PDT, então eu acho que é do PP. Então a gente tem essa relação. E com a função do deputado Alceu Moreira, o que que a gente... O Jorias sempre... Nós íamos nas assembleias de arroz, e aí um dia ele estava lá, e eu disse, deputado, eu preciso de uma emenda para a nossa cidade, nosso município. Para o raio-x. Para o raio-x do hospital. E ele, assim, perfeitamente, nos colocou a emenda. Não só a emenda de 100 mil reais para o raio-x, a gente agradece também ao prefeito Silvio Rafael, que também colocou um pouco de dinheiro do município ali dentro também do raio-x, e mais a ex-senadora Anamélia também, que colocou, me parece, 60 e poucos mil. Então, assim, é um trabalho, assim, que a gente visa o bem da nossa população, da nossa comunidade. E é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente corre atrás, entendeu? Independente de partido. E a mesma coisa, esse mesmo deputado Alceu Moreira, que até conseguiu mais 500 mil com silo secador da cooperativa... Cooperativa Pecuária Costa Doce, que está na presidência agora do nosso... Paulinho Moraes. E até quem deu todo o início, quem surgiu essa função da cooperativa, foi o prefeito Silvio Rafael, ele que começou essa ideia da cooperativa. E aí a gente deixa aqui o meu agradecimento ao falecido deputado Mendes Ribeiro, que colocou o início dos silos ali. Então, nós já temos uma emenda também desses 500 mil que já estão se organizando para montar o silo secador, hoje, e também nesse mesmo dia que o deputado Alceu Moreira, do MDB, veio aqui no hospital, ele deu uma chegada até a cooperativa. Claro. Já nos orientou, já nos colocou, que vai colocar mais 300 mil na nossa cooperativa. Importante. Então, isso aí é muito importante para o nosso município, para o nosso pequeno agricultor, que sabe dos dias de hoje como é que está a agricultura, o pessoal está peleando, correndo atrás, principalmente pelo meu bom relacionamento com o Fábio Eckert, que me dá ótimas aulas de agricultura. Perfeito. Eu acho assim que a organização é importante o pequeno agricultor, que já vem sofrendo há muitos anos. Olha, desde que eu me conheço, que eu estou convivendo com o Juarez, há 21 anos já faz, faz um bom tempo. O Juarez está sempre lutando, correndo atrás dessa agricultura, tentando fazer a renovação, correndo atrás em assembleias, em política, indo em Brasília, e as coisas ainda estão dessa maneira. Eu espero que o pequeno agricultor, o grande, o médio, o grande agricultor, consiga sobreviver à lavoura de arroz, que muitos já estão terminando com a lavoura de arroz e passando para a sorte. Bom, vereadora Verônica Lencastro, ela é a nossa personagem número 10 de hoje aqui no programa. Gostei muito do que você falou, que é justamente separar o período de campanha eleitoral do período de construção. É impossível ficar só atuando com um partido na hora da construção. Se vem emenda do PT, se vem emenda do PSL, se vem do MDB, não interessa. Se é bom para o município, o vereador tem o papel de trazer os recursos que vão protagonizar o bem-estar, a saúde, o trânsito, a segurança para o município. Então, essa articulação com o MDB, eu saldo e te parabenizo, porque está fazendo o bem para a cidade. Eu acho que tem que ficar acima da relação partidária e sim a construção para a cidade. Justamente. Até digo, né, eu trabalho pelo nosso município, eu trabalho para a população tapense. Não é assim em DT, só no partido PDT, que eu sou PDT, no município que eu sou PDT, mas eu não posso só ficar fechada aqui dentro do PDT e não fazer as outras articulações que a gente tem que ter. PSL mesmo, agora que é o novo partido. E tem um detalhe, né, Verão, tu tem uma questão pessoal, né, dentro de casa. Justamente. Tu é PDT, mas o Juarez Petri senta na mesa com o presidente Bolsonaro. Justamente. E é que vai dizer o que? É assim, ó, não, Juarez? O negócio é o seguinte, ó. É. Não sente que não vai dormir mais na minha cama. Tu diz, não é nada, não funciona dessa maneira, entendeu, Valter? Eu acho que é bem interessante tu colocar essa visão, porque tu te apaixonou por um homem, se apaixonou por ti e vocês, vocês são casados há algum tempo, né? Sim, ele está no MDB, eu aceitei a desfiliação dele, assim, claro, administrou bem, né? Pode ser bem a verdade pra mim, até gostaria que o Juarez estivesse no PDT. Isso que eu te perguntei, tu gostaria que o Juarez Petri voltasse pro PDT? Olha, Valtero, realmente seria, porque o Juarez sabe muita coisa, o Juarez é muito inteligente, não é porque meu marido, que é meu companheiro, há 21 anos, eu acho que o PDT ganharia muito se ele voltasse mesmo pro partido. Então é uma pena ele ter saído, eu acho, assim, de ter saído, ido pra outro partido, pra mim seria ótimo se ele retornasse pro partido PDT. E eu aprendi muito com o Juarez, ele tem um conhecimento enorme, Valtero. Te ensinou muito sobre política, né? Me ensinou muito e me ensina cada dia sobre política. Sobre a vida, né? Sobre a vida, justamente. O cara que agregou intelectualmente pra tua vida, né? Justamente, muito, muito, muito. Tem as minhas filhas, a Roberta e a Jéssica também, tem o meu pai também, que eu gosto muito dele, meu pai me ajudou muito nas campanhas, a mãe me ajudou também, o Oswaldo Viegas Alencastro, Maria, a Dona de Sá, também um pouquinho. Isso, justamente. Então, todo mundo trabalhou, assim, o pai foi meu companheiro na política, caminhava comigo nas ruas, fazendo campanha. Que engraçado, né, Tiago? Meu pai também foi agricultor. Eu sei. Engraçado, né, Tiago? Sofreu bastante com as lavouras. A bandeira da, hein, Tiago? A bandeira da candidatura da Verônica era uma das, era do PDT, tinha o PDT, mas era uma das poucas que tinha outra cor e isso foi uma estratégia que se destacou, né? Era amarelo e azul. Amarelo e azul, enquanto todas as outras estavam com o vermelho, branco e azul do PDT, a tua era de outra cor e isso se destacava no meio daquela multidão porque tu veio um monte de bandeira igual, foi uma estratégia. Tu pensou nessa estratégia? Alguém te falou essa estratégia? Olha, a Jéssica, que é formada em design, colocou pra mim. Vamos fazer assim que é bonita as cores, então a minha ficou amarela e azul. Tem o dedo da filhota Jéssica, né? Na época tava voltando de Milão lá na Itália, cheia de ideias. Cheia de ideias novas. Deixa eu te falar mais alguma coisa. Claro. O PSL também, que a gente tem essa abertura, essa entrada também lá. O PSL é a partir do Bolsonaro, pessoal, pra quem não sabe. Ele também já vai nos colocar o Sander, deputado federal, Sanderson. Sim, conheço. Ex-policial rodoviário federal. Isso, justamente. Então ele também já sinalizou uma emenda de 250 mil pro nosso município. Então é isso, a gente tem que... Em que, Verônica? Calçamento. Calçamento? Calçamento. Tu que vai articular direto contigo? Já tô, já fiz o pedido lá, então a gente tá só na espera agora por o ano que vem. Ou seja, outra notícia aí, pessoal, vem mais 250 mil pro calçamento. Onde é que tu pretende colocar esse calçamento aqui? Não fez o estudo ainda. Vai ver com o departamento de trânsito, com o prefeito. A gente vai ver até o prefeito Silvio, o Rafael, ele colocou que tem aquelas, agora aquelas ruas ali da Alcides Afonso. Sim, sim. Perto da onde? Só pra localizar as pessoas. Perto ali, como é que eu vou te dizer? Da Freders, aquela rua da Freders. Tem uma de trás ali que eu não me lembro, eu recordo o nome daquela rua. Tá, eu sei, eu sei. Ali naquelas mediações, ali que é o mercadinho. Isso, justamente ali, de repente, colocamos ali. Tá, legal. Então é isso, a gente tem que trabalhar pro nosso município e correr atrás e tentar, a gente puder fazer. Eu não tenho medo de trabalho, não tenho medo de ir atrás das coisas, tenho a minha responsabilidade, acordo cedo, não tenho medo de trabalho nenhum. Vereadora Verônica Lentá, chegou um momento que a gente vai explicar por que que uma vereadora do PDT votou no Bolsonaro. Por que que uma vereadora do PDT estava na carreata ao lado do seu marido, de Juarez Petri, na carreata do Bolsonaro? Vamos explicar de maneira construtiva por que que isso acontece. Então, eu te pergunto, por que que uma vereadora do PDT não foi pelo Ciro Gomes e foi pelo Bolsonaro? Explique aí pra nossa população. É, voltei assim, ó, eu não estava contente com o sistema antigo, que a maioria, o pessoal, a corrupção, todas as coisas... Um PT. Um PT, justamente. Entendeu? eu não tenho nada contra o pessoal do PT, nada disso. Só que eu acho que do jeito que estava o nosso Brasil, do jeito que estava acontecendo o nosso Brasil, não tem como votar no Haddad, como foi, entre os dois. Tu não queria o PT, tu achava que o Haddad já estava condenado do projeto Lula. Do projeto Lula, justamente. Então, o teu voto primeiro foi antipetismo, é eliminar o PT. isso, justamente. Então, assim, ó, por isso que eu dei meu voto ao Bolsonaro, tá? Mas tem pra te dizer o seguinte, nem tudo que o Bolsonaro, o presidente, está fazendo, eu concordo. Pois é, como é que está a tua avaliação com o Bolsonaro agora? Tem muita coisa, eu acho que tem que mudar, eu acho, muita coisa que tem que se reajustar, eu acho que ele está, eu acho que ele vai fazer um trabalho bom, tá? Onde não existir essa função de roubo, essa, como é que eu ia dizer, ele pegou o nosso país torto, entendeu, Voltaire? Pegou o nosso país torto, e eu acho que até arrumar todas essas coisas, endireitar tudo o que está acontecendo, vai demorar um pouco. Mas eu tenho confiança que as coisas vão melhorar, o Paulo Guedes, se Deus quiser, vai colocar, nós precisamos fazer a reforma da Previdência e tributária, mas não concordo em todas as reformas da Previdência, conforme está, tá? Eu sou professora e sei muito bem o que está acontecendo. Isso que eu ia te perguntar, quando eu te chamei de Taba Tamaral, de TAPES, é realmente muito semelhante com a TAPES, você é a favor da reforma, porque o PDT fechou contra, né? Eu sou a favor da reforma, só que tem algumas coisas que tem que ser vistas, entendeu? E eu acho assim, não da reforma da Previdência também e da tributária também, mas tem algumas coisas que não fecham. Eu, como professora, eu acho um absurdo, os aposentados também, tem muita coisa que precisa ser colocada e arrumada, porque senão vai prejudicar muita gente. Entendeu? E tu chegou a ser pressionada por alguém, mesmo sendo do PDT, votando no Bolsonaro, ou foi, conseguiu tocar em uma letra? Teve que fazer meio quieto? Não, eu não fiz quieto, até nem sou para esconder nada, qualquer, entendeu? O meu voto para o deputado federal foi do Alceu Moreira, para presidente do MDB, presidente foi do Bolsonaro. O restante fechou com o PDT. Justamente. Mas não faça nada escondido, eu acho que a gente nem precisa fazer nada escondido. Pois é, e eu estou achando... Eu acho que a gente tem que ser sincera naquilo que eu faço. E eu acho que a própria população está gostando muito da tua sinceridade, porque tu podia falar, não, mentir aqui, né? Como muitos políticos fazem, né, Verônica? Eu tenho a responsabilidade das coisas que eu faço, entendeu? Tenho muita responsabilidade, então eu acho que tem responsabilidade e ética naquilo que eu faço. Claro, e está sendo agora, né? Então o pessoal tem que saber, entendeu? É o meu jeito de ser, nunca escondi nada, e eu acho que a gente tem que trabalhar assim, né? Porque as coisas funcionarem. E numa próxima eleição, indo o Ciro Gomes do PDT, indo o Bolsonaro, o que é que tu vai fazer? Não, eu gosto bastante do Ciro, o primeiro momento foi no Ciro, que foi o voto, mas depois nós passamos... Ah, o primeiro turno tu votou no Ciro Gomes. Justamente. Aí no segundo tu foi, para não deixar o PT crescer, tu quis ir para o Bolsonaro. Ah, acho que o Ciro é uma pessoa boa também, que eu acho que... Extremamente inteligente, né? Inteligente, justamente, concordo com plenamente o que está dizendo. Pessoal, nós estamos aqui com a vereadora Verônica Lencastro, décimo episódio, episódio número dez. Vamos a um rápido intervalo para valorizar os nossos participantes, aqui como o Good Bar, 3672-2222. O Good Bar é nosso parceirão aqui, né? Loja Menzão V, Parador Pub, Loja Mistura Chique, Eckert Agronegócios, Loja Kátia Calçados, James Bauer, Krupexista, Loja Moda Homem, Good Bar, Loja Oba, rápido intervalo, vamos mostrar justamente os intervalos aqui dos nossos empreendedores e a gente já volta com a vereadora Verônica Lencastro. Música A loja Kátia Calçados, no centro de Itapes, é a nova parceira do programa Personagens de Itapes do jornalista Voltaire Santos na Lagoa TV. A loja Kátia Calçados trabalha com calçados da Cota, Tanara, Moleca, Picadilly, Colocha e, claro, trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft. Loja Kátia Calçados, a loja que entende as mulheres e os maridos e os maridos como ninguém. Música Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. Música E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Além de ter um espaço amplo para atender seus clientes, a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens. Nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias. Tem uma linha de bebidas com vinhos importados, amarula e whisky. E lembrando, a Oba Oba também é perfumaria. E uma linha super variada de bazar com muitos efeitos. E claro, parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões. Lojas Oba Oba, bem no centro de Tapes, ao lado da rodoviária. Música 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 Parador Pump, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Há três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. Música A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Leandro, o seguinte, quero uma pizza tamanho família para entregar ali em casa. Acabei de terminar o programa aqui, sei que vai chegar bem rápida, tá? Então pode ser aquela mesa, canga, brilho, chocolate branco e quarteiro. Valeu, Leandro. Um abraço. 367222222, a melhor pizza e o melhor x, claro, no Good Bar, diretamente do coração da cidade, na Praça Rui Barbosa. Peça você também Good Bar, Lanches, Restaurante e Pizzaria. Pensou em roupa? Procure agora mesmo a loja Mistura Chic. As últimas tendências da estação estão onde? Na loja Mistura Chic. Pensou em elegância? Pensou na loja? Mistura Chic. Pensou nas roupas de inverno? Pensou na loja? Mistura Chic. Mistura Chic, bem no centro de tapas. Existe sim a possibilidade de Chico Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe a chance? É a história. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquins vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Ele vai voltar para a memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. O vereador Verônica, teve o raio-x, teve os cios, está vindo o calçamento. Sabe, tu está num momento político, assim, pelo termômetro político aqui de TAPS. A gente sente muito porque é da mídia, as pessoas vêm conversar conosco. Estamos num momento muito legal, é um momento muito bom de tu dar entrevista. Eu vejo que o fato de tu ter conseguido trazer muitas coisas para TAPS te deixa até com mais leveza e mais liberdade de colocar as tuas opiniões. porque tu está fazendo. Então, quando a gente está fazendo, a gente não teme, entendeu? Olha aqui, tu quer me cobrar? Então, olha lá o raio-x que tu está usando lá. Eu que batalhei para aquele raio-x. Quer me cobrar? Olha os cilos lá. Isso nos dá liberdade porque tu foi lá e trabalhou e mostrou o resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, vereadora Verônica, nossa primeira mulher aqui, personagem de TAPS. tu és candidata a prefeita aqui em TAPS? Olha, Voltaire, eu coloco meu nome à disposição do partido. A prefeita? A prefeita. Coloco meu nome à disposição do partido. Acho, assim, que eu não tenho medo do trabalho, não tenho medo da responsabilidade. Gostaria, então, de ser candidata a prefeita em TAPS? Justamente. Coloco meu nome à disposição se o partido, depois que vai ver, se dá ou não. Não tenho medo do trabalho, não tenho medo de responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter, pensando bem, as mulheres estão ocupando o seu espaço nos dias de hoje. Por exemplo, nós temos a prefeita em Pelotas, temos a prefeita em Cristal, temos ali, também, naquela cidadezinha pequenininha ali, em Turaçu. Cerca de 37 prefeitas. Justamente. É a Seumira, a Seumira de Turaçu, prefeita Fábio Arrida de Cristal e a Paula Mascarenha de Pelotas. Tem a Seumira de Pelotas. Então, assim, eu acho que a mulher está ocupando o seu espaço. Eu acho que nós, mulheres, fizemos a diferença, tá? Nós somos mulheres que trabalhamos fora, trabalhamos fora, atendemos em casa. Tu és uma defensora das mulheres, então. Sou defensora das mulheres. Eu acho que agora é o momento... Então, tu deve te irritar com o Bolsonaro quando ele fez um ministério só com homem, então. Só com homem, justamente. Não apareceu nenhuma mulher ali na foto. Tá, mas é assim, só para te dizer assim, eu acho que as mulheres estão ocupando o seu espaço, as mulheres são mais sensitivas, as mulheres olham em um todo, a mulher não fica só olhando em um canto, só ela olha em um todo, não querendo ofender os homens, entendeu, Voltaire? Mas nós, mulheres, fizemos a diferença, não adianta. Muitas vezes, mesmo em casa, com a família, a gente é conselheira, às vezes o marido chega e pergunta, o que tu acha disso aí? A gente dá a nossa opinião. Então, eu acho que isso aí, a gente faz a diferença. E nós estamos aqui para trabalhar, e eu me considero uma pessoa responsável, que corre atrás, que trabalha, não tem medo de trabalho nenhum. e eu acho que a gente tem que aceitar os desafios que a vida nos manda. É, isso é muito legal, está aí uma das manchetes aí, né, o Luciano e o Thiago são os nossos editores, eles ficam ligados porque tem aquela chamada no programa de sábado que sai, né. Então, vereadora Verônica coloca seu nome à disposição do PDT para ser candidata a prefeita em TAPS, seria a primeira prefeita mulher da história da cidade. Justamente, eu acho que as mulheres estão aí para trabalhar. Está pronta então para ser prefeita, Verônica? Olha, Colter, com a ajuda, com o apoio do Hugo. Tem um professor em casa que não tem como não deixar pronto, né. Justamente. Exatamente. E esse detalhe é muito interessante realmente porque mostra realmente coragem, mostra que tem todo esse lado de coragem de colocar o seu nome à disposição. o que deixa de fato a população realmente muito satisfeita de saber que tem uma mulher que pelo menos vai colocar o seu nome na... Porque como é que funciona, né, pessoal, para vocês entenderem. Quando um candidato fala, não, vou colocar meu nome à disposição do partido, não tem que funcionar. É aquela pesquisa, o partido faz uma pesquisa interna com a população para saber quais os nomes podem ser mais fortes. E é esse nome que vai estar a Verônica. Além da Verônica, quem tu acha que pode ser, que tem condições de ser candidato a prefeito pelo PDT aqui em TAPS, na tua opinião? Olha, Voltaire, tem muitos nomes, tem o Paulinho Moraes, tá, o Silvio Tejada, o Paulinho Moraes, o Silvio Tejada e outros nomes. E tu também podia ser também um nosso, um candidato a prefeito também da nossa cidade. Mas eu, eu tô na Famurs, né, eu tenho que cuidar de 497 municípios, Ah, mas é tá falando certo. É, me deixa lá que eu tô bem lá. Se não, eu não vou poder mais entrevistar, eu vou ter que ir para a condição de entrevistar. O Tiago tá se matando de rimas, aí o Tiago vai ter que, eu acho que isso aí é uma articulação do Tiago, que o Tiago quer pegar meu lugar aqui, aí fica melhor na condição, né? Agora tem um detalhe, Verônica, que é muito interessante, que é justamente sobre o MDB. O Juarez é do MDB, mas não quer que, por exemplo, o Celeste, meu amigo Celeste, ele disse que o Celeste não seria um bom candidato, não ia fazer bem para a TAPS, essa é a tua opinião também? Eu acho assim, pelo MDB eu não posso falar do Celeste, eu acho que o Celeste tem um coração muito grande, tá? O Celeste é uma pessoa que é humana, entendeu? Eu não posso falar mal, assim, pelo que eu vejo do jeito dele, ele é uma pessoa humana demais, ele tem um coração bom demais, e aí, eu não tenho como eu te dizer, para dizer para ti, assim, que ele é ruim ou é bom candidato, isso aí o partido que vai escolher, o MDB, que tem que fazer essas escolhas, né? Não, entendi, mas tu consideraria um bom candidato? O Juarez disse que não. Olha, o Juarez tem a opinião dele, eu acho assim, se ele estiver bem assessorado, Voltaire, eu acho que qualquer prefeito estiver bem assessorado, tem os assessores bons, o trabalho vai funcionar. É mesmo? Eu acho que a administração funciona com um perfeito. Sobre essa coligação que alguns vereadores estão defendendo, Leonardo Petri, o próprio Fabiano Dömer, em juntar o PDT com o PP, qual é a tua opinião sobre isso? Daqui a pouco, o PDT tendo um candidato a prefeito, o PP é vice, e aí dá algumas secretarias para o PP, e compor o PP e o PDT, e tentar um projeto maior para o TAPS, qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Voltaire, eu acho que uma coligação é válida, eu acho que seria bom. Para a cidade? Para a cidade, eu acho que é válida. É, e o ranço político, tu acha que conseguiria terminar? Vocês na Câmara ali convivem, entre os PDT? Ali terminou, porque ali do PDT tem a Verônica Lencastro, do PDT, o Sérgio Ovan, do PDT, e o Leonardo Petri, do PDT. E do PP, tem o Marcos Vigolo, o Fabiano Dömer, do PP, e a Rosane Pinzon, do Progressistas. Ali vocês conseguiram superar o ranço político e trabalhar em união? Olha, realmente, a Câmara de Vereadores está totalmente diferente, tá? O presidente Fabiano Dömer é bem acolhedor com todos, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, tá? Pensando no município, e isso aí ficou bem claro, que a gente sempre se reúne, vê o que nós podemos fazer por melhor para a nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando em conjunto dentro da Câmara de Vereadores, e apoiando o nosso executivo, que é o prefeito Silvio Rafael. Ah, isso é muito interessante mesmo, essa postura, que foi responsável por alguns projetos em parceria com o prefeito, com a prefeitura, como a Pracinha, por exemplo, o caminhão dos bombeiros, novo, né, que está para vir. Como é que está essa questão, como é que foi essa questão aí? A Pracinha ficou, nós reunimos, até foi ideia, acho que foi da Rosane Pinzon, que convidou eu, Leonardo, Fabiano, Rosane e Sérgio Ovan, tá? Para nós colocamos, então, a emenda em positiva ali na Pracinha, que eu acho que foi válido, porque o pessoal está, todo mundo está gostando, as crianças ali, dêem uma visão boa para o nosso município, para a nossa cidade, para os turistas que estão chegando, e o caminhão de bombeiros também, que a gente se reuniu juntas, junto, só que no caminhão dos bombeiros, o Laguardia entrou junto também para fazer a doação. Como é que está essa questão do caminhão dos bombeiros? Já chegou? Não chegou ainda, eu até não posso responder direitinho porque os últimos dias eu não estou sabendo corretamente. Pois é, até depois a gente vai buscar essa informação de quando pode chegar para a gente dar também essa informação. Portanto, nós já tivemos por aqui, você que está chegando agora na Lagoa TV, nós já tivemos aqui a vereadora Verônica dizendo que coloca seu nome à disposição do PDT para ser candidata a prefeita, tivemos a vereadora Verônica explicando por que mesmo sendo PDT votou no Bolsonaro por uma questão de trabalho, e a vereadora Verônica explicando como conseguiu trazer o raio-x, os silos, e agora um calçamento que ela está articulando junto com a prefeitura e junto com seus colegas também de partido e também de outros partidos. Tudo isso aqui a vereadora Verônica já falou. Se você perdeu, assim que terminar o programa, o programa fica gravado e aí você pode assistir todo o programa na íntegra, né? Isso é um recurso aqui que a Lagoa TV coloca para você, o programa fica todo na íntegra, você pode assistir ao vivo agora, a gente gosta que você assista ao vivo, e aí manda um abraço a todos que estão comentando, a gente vai responder todas essas perguntas que estão aqui embaixo, mas também você que olha de acordo com a sua demanda, gosta de olhar de noite, no outro dia, vai o nosso abraço também, o que importa é que você está consumindo as informações e está aprendendo aqui com a vereadora Verônica, entendendo como é que é o papel dela como vereadora. Vereadora Verônica, a gente começa a ver já a campanha na rua, não só aqui em TAPS, em todas as cidades, e alguns projetos que... eu vou te perguntar, eu acho que eu já aceito a resposta, mas eu acho muito jogar para a torcida, alguns vereadores de outras cidades dizendo que o vereador não deveria ganhar salário, que deveria ser um compromisso com a sua cidade, tu acha que o vereador merece seguir ganhando o salário de vocês? Olha, Voltaire, merece ganhar o seu salário, pois é? Porque a gente trabalha bastante, o pessoal pensa assim, vai só um dia na Câmara, vai um dia na Câmara, esse é o imaginário comum, a gente trabalha direto, é de segunda a domingo, porque sempre a gente está pensando, tentando resolver algumas situações, a Câmara dos Vereadores está aberta lá de segunda a sexta-feira, então todos os vereadores trabalham, eu posso ter certeza e te dizer isso, a gente está sempre por dentro tentando organizar e ver o que é melhor para o nosso município, tentar conseguir as emendas parlamentares que a gente sabe que a gente tem que correr atrás, senão a gente não consegue. É, isso é interessante. Quanto ganha a vereadora Verônica no Legislativo, quanto ganham os vereadores hoje? R$3.300,00 mais ou menos. R$3.300,00, isso, líquido ou já descontado? Líquido. Isso é o que vem. Portanto, viu, pessoal, as pessoas têm medo de perguntar, mas isso é público, né? É, pode olhar. É, tá, só olhar o site, R$3.300,00 ganha o vereador. Para quem está pensando em se candidatar pelo salário, o salário nem é tão grande, claro que é um grande recurso, muita gente está desempregada, mas tem gente que pensa que vocês ganham R$10,00, R$11,00, R$10,00. Hoje o salário de um vereador aqui em Tapes, viu, senhoras e senhores, é R$3.300,00. É, R$3.300,00 e poucos. Não teve nenhum projeto para aumentar o salário de vocês? Olha. Eu não sei, eu não vi chegar na mesa diretora. Está sendo discutido, mas eu acho que agora, eu já disse para eles lá, não é o momento para nós aumentar o salário de vereadores. Isso aumentaria em quanto o salário de vereadores? Ah, eu não... Não tenha... É, não tenha mais ou menos... Mas em parte de quem esse projeto? Não, dados do... Dos próprios, da própria base da Câmara. Justamente. De todos os vereadores? Não, nem todos. Nem todos. É, isso é uma... R$3.300,00 e não é aquele salário, mas é um salário razoável, né? É, razoável. Eu acho que agora também não é o momento de aumentar, entendeu? Tu é contra aumentar o próprio salário. Eu sou contra aumentar o próprio salário agora, nesse momento. Bom, vereadora Verônica, está muito legal esse nosso papo político. Eu não esperava que seria tão legal assim que tu fosse tão franca, sabe? Já ia partir para as questões pessoais, mas como, meu, estou vendo que tu está muito articulada politicamente. Ah, mas, gente, já aprende. Não, olha, está muito articulada. Eu tenho um professor em casa. Pois é. Eu tenho um professor em casa. Não, e aí eu olho ali, eu tenho um jogo de olhar com o meu diretor ali, que é o Tiago, que é jornalista como eu. Ah, Tiago, Luciano ali. E eu só pelo olhar do Tiago, a gente já sabe o que é manchete, o que está rendendo, o que não é. É aquele olhar de dois jornalistas, né? A gente buscou a formação do jornalismo, ele é formado no IPA, eu sou formado na PUC, e o jornalista tem o feeling da notícia, né? Muito mais do que pegar o microfone e sair gritando por aí, é o feeling da notícia em saber o que de fato impacta e faz a diferença na sociedade. Por isso que o personagem de Itapes traz pessoas que fazem a diferença. Eu estou com uma pessoa aqui que trouxe o raio-x para a cidade de Itapes, eu estou com uma pessoa aqui que vai trazer um calçamento, então a sociedade merece. O silo, o secador, justamente para a cooperativa Costa Doce, foi a Verônica que trouxe também. Então, eu preciso entender e quando eu digo eu, preciso entender, a sociedade merece entender como é que é o teu trabalho, como é que é a tua atuação, né? Então, isso é muito bacana. Nunca a cidade de Itapes teve uma mulher como prefeito. Será que chegou o momento, Verônica? Mas de repente, né, qualquer, meu nome está aí. Se a população e se o partido achar que deve ser, estamos ali enfrentando com muitas responsabilidades, já te disse, está com muito trabalho, vou estar bem assessorada e vamos fazer um trabalho pensando no nosso município e cada vez mais crescer, vamos em busca de emprego também e renda com a nossa população, que é necessário. A gente, eu estou com esse projeto da revitalização da Orla também, que eu acho que isso aí está na mão do pessoal ter emprego e renda aqui dentro do nosso município, o turismo, que eu acho que a nossa saída é o turismo, não tem vez. Eu acho que agora nós vamos trabalhar em cima disso. É, isso é muito interessante realmente, de buscar esse turismo. E a vereadora Verônica é cria da casa, aqui é Tapense, os pais Tapense, aqui também. Sim, meu pai, Oswaldo Viegas Alencastro, a minha mãe, Maria Eronita Duarte Alencastro, eu nasci nas Capivaras e para estudar, o meu pai ficou nas Capivaras e a gente veio morar em uma casinha simplesinha ali perto do posto Exo, antigo posto Exo. Eu era pequena, comecei ali, viemos para estudar. O meu pai tinha, nós tínhamos na chacra bastante abacate, eu vendi abacate nas ruas, vendi, comecei vendendo abacate, gosto dessa relação do povo, batia nas portas, vendia os abacates, para também manter e nos sustentar também, meu pai é produtor rural, sabe disso, não ganhava muito, sabe como é que, desde muitos anos, a situação da agricultura está vindo assim. A minha mãe tem uma malharia, tinha uma malharia, agora que ela já parou, também para ajudar a sustentar os nossos estudos e eu ajudava também na venda de abacate na rua. Que legal a tua história, viu, Virantão, tu é fruto da casa Tapense desde sempre, sempre por oitava. Muito orgulho, Tapense, com muito orgulho mesmo. Sempre aqui, conhece cada canto dessa cidade. Cada canto conheceu todos o... Curtiu o carnaval no Cudalianos. Justo também. Ah, sim, curtiu o carnaval, temos atrás. Viveu tudo que está se proporciona. Tudo que se proporciona. É uma tapense de coração. De coração. E foi o nosso décimo episódio aqui, vereadora Verônica Lengastro. Vereadora, muito obrigado, quero te agradecer, vereadora, porque eu senti muita... Está quente, né? Muito quente. Olha, tomar que o coração não esteja gelado. Mas não está, né? A Marcelinha está cuidando bem dele, né? Está, me amei. Estou muito bem resolvido na questão, pessoal, né? Já estive aí, né? Sim. Como todos nós, né? Já tivemos passado, divórcio, as coisas da vida aí, né? O Tiago também, né? Já teve suas histórias também. Isso é da vida. Verônica, eu quero te agradecer ao programa de hoje. Não estou fazendo média aqui contigo, nem preciso, porque tenho uma relação pessoal muito boa contigo fora daqui. Você sempre foi amigo da minha mãe, sempre foi amiga mesmo de conselheira da minha mãe. Não foi à toa que a minha mãe, na última campanha, fez campanha para ti. Foi contigo nas ruas, né? As pessoas podiam achar até... E eu muito, muito abertamente falo, não tenho problema que meu último voto nas eleições foi na vereadora. Eu agradeço. E quando vejo aí a questão do raio-x, a questão dos silos, de tudo isso, eu fico muito feliz como tapense, como eleitor. Valeu a pena o teu voto, então. Valeu a pena o meu voto. Só que eu acho que eu vou perder esse meu voto. Se for candidato a prefeito ou vereador, eu vou perder os votos todos. Mas se eu for prefeito, não, né? Vereador. É, pois é. Eu tenho que largar um projeto maior que é da... Hoje eu estou na Famurs. Famurs cuida dos 497 municípios. Tiago sabe bem, é um projeto com muita responsabilidade. Nos exige muita viagem, né? Eu consigo estar aqui realmente sábado e domingo. Por isso que eu e o Tiago somos muito disciplinados. Falaram, Tiago, vamos fazer esse programa? Vamos, mas tem que ser assim. É sábado de manhã que a gente vai conseguir gravar para rodar domingo. Não tem outro dia. E graças à disciplina dos meninos, que são excelentes profissionais, o Luciano e o Tiago, a gente está conseguindo fazer e vai conseguir. Já tem outras entrevistas gravadas, marcadas, e o projeto realmente é de 100 entrevistas e assim vai se candidatar. Então, hoje, Verônica, eu estou num projeto da Famurs, te respondendo, né? Que a população vai vir nos comentários aí. Eu já estou... Já estou... Parece que eu estou vendo. Já te lancei aqui. Hoje eu estou na Famurs, né? São 497 municípios e projetos e a Famurs, para quem não conhece, é uma entidade como uma Assembleia Legislativa, como uma Câmara Federal. Ela tem muita força e precisa da minha energia, de total minha energia também, para dar certo os projetos lá do presidente, do Dufrei, que foi quem me levou para ser diretor de comunicação lá com ele. Então, estou totalmente fechado com a Famurs e com ele. E eu te parabenizo, Viva Volterra, pelo trabalho teu. Eu acho que tu vai fazer um trabalho muito bom. Fez aqui dentro da Prefeitura, junto com o nosso Executivo. Te desejo tudo de bom, sucesso para ti, para o Luciano, para o Tiago. Então, eu acho que vocês têm muito que... Como é que eu vou dizer para vocês? Tem que valorizar mesmo o pessoal dentro do nosso município e que cada vez mais tu tenha bastante sucesso nas coisas, aquilo que tu precisa. E que bom, Verona, que tu está aqui na Lagoa TV, porque antes a Lagoa TV passou por um momento de crise, né? Que ninguém queria dar entrevista. Lembra disso? Exatamente, eu lembro. Na época, na época que a Lagoa TV se posicionou, mas a favor do PT, em função do nosso saudoso mestre, criador aqui, Léo Lix, mas que tinha um lado definido, né? Ele tinha um lado que ele era PT. Exatamente. E aí se confundia, né? Porque eu tenho um lado político, Tiago tem outro, Luciano tem outro. Tu tem outro, mas naquele momento as pessoas se confundiram e a Lagoa TV comunicou para o mercado que a opinião naquele momento do Léo não representava a opinião da Lagoa TV. E o Léo foi o criador, é nosso saudoso, né? Tem todo o carinho pelo Léo, pela Dani, que toca aí o projeto também. Sim, que bom. Então, vereador, muito obrigado, que bom que a gente está vivendo esse novo momento da Lagoa TV. A Lagoa TV está muito bem no mercado também. Tu és uma parceira comercial também da Lagoa TV com a Meiso, ou seja, voltou a confiar na Lagoa TV e a vida é feita de ciclos, e ninguém nos bate na audiência, né? Hoje nós temos 20 mil pessoas aqui na Lagoa TV para 17 mil habitantes, né? Então a gente tem mais gente assistindo do que habitantes, o sinal que não é só TAPS, né? Muito mais gente está acompanhando isso, nos ente de carinho, nós que tocamos aqui algum produto, algum programa, e os guris que tocam o dia a dia, como o Thiago e o Luciano, é muito bom. A Lagoa TV hoje é protagonista no estado inteiro e é o principal veículo de comunicação aqui da cidade de TAPS, fruto de muito trabalho e agora com muito jornalismo, né? O que nos deixa muito felizes é ter a presença também de um jornalista ali na chefia de reportagem, tendo o olhar de alguém formado, porque jornalismo também é uma ciência, né? Tem que estudar, são cinco anos quase de faculdade, né? Para saber o que é notícia, ter os dois lados, isso é muito importante para a Lagoa TV, que está muito bem, olha, a Lagoa TV está muito bem financeiramente agora, está muito bem apoiada e está ficando muito mais forte, inclusive se você quiser conversar aqui com a Lagoa TV, entender e colocar a sua marca, que você pode passar aqui na redação e falar com os meninos que esse projeto é muito bom mesmo. Então, Verônica, muito obrigado pela sinceridade, obrigado e até uma próxima entrevista, viu? Eu que agradeço, tá, Voltero? Deixo um grande abraço aos tapenses e pode confiar sempre no trabalho de vocês aqui, no trabalho dos vereadores, tá? Não estou falando só por mim aqui. Claro, estou falando pela casa. E tem mais, para te dizer uma outra coisa, tenho esperança que as coisas vão mudar, tá? Que nós tenhamos um Brasil mais justo, mais responsável com as pessoas que estão assumindo ali e menos corrupção. Seria isso, Voltero. Ô, vereador, para encerrar, última pergunta, hoje, pela tua leitura política, quem seriam os candidatos a prefeito de Itapes? Para deixar essa no ar para o próximo programa. Ah, mas tu quer me pegar uma... Não, quem tu acha que seria? Não sei lá, Paulinho pelo PLT? Olha, quem tu está vendo? Eu tenho uma grande admiração, vou te dizer, não quem tu queira, pelo que tu está vendo, pelo que eu estou vendo aqui. Agora não é a tua vontade, é a tua leitura política. Eu vou te dar a minha leitura que o pessoal faça a gente falando. Eu acho que tem grandes nomes aqui. Em primeiro lugar, eu vou te dizer, não posso deixar fora, Juarez Petri de Souza. Claro. Isso eu te falei, né? O MDB sonha que o Juarez Petri possa ser, inclusive, candidato a vice pelo PDT. É, naquela que ele não quer, mas tudo bem. Mas isso pode mudar, né? Outra pessoa que eu admiro muito, que eu admiro muito mesmo pelo trabalho... O Juarez Petri pode ser candidato a prefeito, então? Sei lá, se eu ver, não dá pra ele, se é que ele não quer. Outra pessoa que eu admiro muito, admiro o trabalho, tem uma visão enorme, é o ex-prefeito Silvio Tejata. Tá? O outra pessoa também é o Paulinho Moraes, que eu acho que vai agregar muito, tá? Pra dentro do nosso município. Tem outros nomes, tem o Fabiano também, que se prontificou também de ser candidato. O Leonardo também, eu acho que colocou. Deixa eu ver quem mais que eu acho que poderia ser. O próprio Garcês não confirmou, mas disse o seguinte, né? Tinha cuidado, cuidado, que o velho Garcês vem e quando vem leva uns mil votos no mínimo aí, né? E tem também a vereadora Verônica, também que é um dos nomes que pode ser candidato também. A prefeito, claro. Como a gente falou. Depende do partido, toma o meu nome à disposição. Vai depender da pesquisa do partido, então, né? Depende da pesquisa, claro, óbvio, né? Mas tá na disposição o meu nome. Pra quem pensa que ainda é na força, né, Tiago? Não, o Tiago quer ser prefeito, não, o Tiago quer ser da Lagoa TV, eu quero... Não, pessoal, não é assim, não. Não tem uma costura. Vai sair uma pesquisa técnica, tem o Instituto de Porto Alegre que faz pesquisa no Estado inteiro. Então, não basta dizer assim, ó, eu sou o candidato a prefeito. Tá. Ah, tá, então é a velhora que vai aceitar, todo mundo vai aceitar. Não, tem uma pesquisa que vai mostrar os índices, é o partido de estuda. Isso é legal porque as pessoas não sabem disso. Que bom que é assim, né, Tiago? Ou Voltaire. Claro. Fica mais fácil até pra população escolher, né? É, é verdade, é verdade. Verônica, obrigado e uma boa semana pra ti. Obrigado, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Esse foi o programa Personagens de Tapes, a gente volta domingo que vem a partir das 6 horas da tarde. O programa tem roteiro e direção de Tiago Fernandes e Luciano Mariano. Apresentação aqui do jornalista Voltaire Santos. A gente volta domingo que vem. Tchau.